Oi, oi, plantinhas lindas e lindos! Eu sou a Mary Games e hoje eu vou contar pra vocês tudo o que chegou aqui no mundo do Avatar hoje. Então já deixa seu like, já se inscreve no canal e ativa o sino de notificação para não perder nenhum vídeo. E bora lá conferir todas as novidades que acabaram de chegar no mapa do Avatar hoje. Gente, eu tô muito animada pra mostrar pra vocês. E olha só o que nós temos aqui! Logo quando a gente entra no mapa, já temos o nosso famoso Niu. O Niu da nossa casinha kawaii, plantinhas! E ela veio do jeitinho que a gente esperava mesmo. Ela não teve mudança aqui no design dela, veio desse jeito. Fica no vídeo porque eu vou mostrar tudo pra vocês. E quando eu falo tudo, é o quê? A casa, todos os pacotes e todas as novidades que chegaram, tudo bem? Vamos dar uma olhada aqui no mapa pra ver se veio alguma coisa diferente. E pelo que eu estou percebendo, de novidade no mapa, de construção e tudo mais, não chegou mais nada, plantinhas. Deixa aqui nos comentários se vocês notaram algo diferente aqui no mapa que eu quero muito saber. Mas olha só, antes da gente conhecer a nossa super casinha kawaii, vamos dar uma olhadinha ao que tem aqui nos pacotes. Porque se tem plantinhas, vamos abrir todos. Eu disse todos os pacotes ainda nesse vídeo. Vamos ver aqui se a portinha do sapo tem algum sinal de vida. Rapidinho, gente. Não, não tem sinal de vida. Ainda tá ali paradinho do jeito que ele é mesmo. Bom, vamos clicar aqui em new. E olha só, ganhamos uma nova guia, gente. Que coisinha mais linda do mundo. Amores, agora temos uma guia kawaii. Parece que temos coisas. Vai comentando pra mim nos comentários o que vocês estão achando, gente. Olha só que coisinha mais linda, rapaz. Temos então esse pacote aqui que eu ainda não sei o que é, mas nós vamos abrir. Temos esse outro pacote aqui de babies, não acreditam? Temos jardim também, ai, 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 rapaz. Temos esse outro aqui de quarto de adolescente, não tô acreditando, Nilson. Que que é isso? Cozinha. Olha só essa cozinha prontinha e prontinha. Mas esse aqui acho que já tinha. Gente, eu acho que esse já tinha, hein? Esse negócio de maquiagem. Será que é o novo? Ai, não sei. Comenta pra mim nos comentários que a gente vai descobrir todinho. Chegaram também novas roupas. Coisas mais lindas, amores. Eu vou abrir tudo nesse vídeo. Então já deixa o like se você tá gostando do vídeo. E vamos conferir agora, nesse momento, a nossa casa kawaii. Ai, eu tô muito animada. Bora entrar aqui então, meus amores. Ai, gente, que papel de parede mais fofo. Bom, aqui, deixa eu ver se ela tem gesto aqui de sair pra cá. Não tem. Aqui nós temos um hallzinho de entrada, gente. Que tem esse design aqui que eu achei super fofinho. Com essa profundidade aqui na entrada. Que dá pra fazer um home office, alguma coisa diferente. Temos aqui, ó, essa divisória de ambientes. Temos esse primeiro ambiente aqui, que pode ser uma sala, uma cozinha. Gente, muito fofo mesmo. E olha esse papel de parede. Eu amei! Temos pacote grátis, plantinha. Já vou abrir com vocês. Deixa eu ver o espaço. Gente, temos essa janelona que tava lá no nosso super trailer. Que a gente não sabia se ia ser com acesso ao jardim ou não. Mas, pelo que eu vi, tem pacote de extensão de jardim. Então, a gente vai conferir nesse vídeo também, pra ver se vale a pena ou não. Então, olha só. Aqui temos um outro espacinho super fofinho. Aqui temos esse espaço super... Mentira! Que que é isso? Minha nossa! Vocês estão de brincadeira com a minha face! Tem dois andares nessa casa! Não tô acreditando! Pera! Eu não tô acreditando! Bom, vamos nos recompor aqui. E aqui a gente tem mais esse espação, gente. Olha só! Que casona gigante, rapaz! Temos essa super sala. Temos esse espacinho. Mais um pacote aqui. Temos esse andar aqui super... Esse espaço, na verdade, super gigante. E, gente, eu tô passada que ela tem dois andares. Eu não tô acreditando nisso. Olha só. Aqui temos um ralzinho do nosso segundo andar, tutupão. E vamos... Aqui, ó. Pra cá ele não tem nada, tá vendo? Aqui, no caso, é só o ralzinho mesmo. Aí a gente entra aqui. Temos mais esse espaço com esse outro pacote. Temos essa janela com essa vista super linda, gente. Essas divisórias estão incríveis. Será que elas mexem? Não. Aqui temos esse outro quarto. Amores! Isso aqui tá parecendo uma housemaker de tão grande Avatar World. Isso aqui é de graça pra gente? Porque não é possível, Wilson, gente. Como assim? Essa maravilha aqui toda pra gente. Comenta nos comentários se essa casa apareceu de graça pra vocês, que eu quero muito saber, gente. Comenta bastante se tudo que eu vi aqui é de graça. Porque não é possível. Avatar World tá superando os nossos corações. Estão agradecidos, se forem, né, amores? Agora vamos abrir esse primeiro pacote e vamos ver... Ai, gente! Que coisinha, mas tudo que eu tenho a minha discussão. Olha que plantinhas! Olha, gente, quantas coisas fofas! A gente vai criar vários conteúdos incríveis pra vocês ainda. Ai, que fofo! Tem umas cores diferentinhas aqui. Olha, mais coloridinho. Dá pra fazer o quarto de menino. Que legal! Pena que o papel de parede que vem pra casa, ele não pode ser levado pra outra casa, né? Porque seria legal se eu tivesse esse papel de parede lá na mansão. Mas a gente já fez esse teste e, infelizmente, não dá certo, plantinhas. O que é isso aqui, hein? É um quadro, será? Isso aqui é o quê? É um trocador? Ai, gente. Vai deixando nos comentários as minhas dúvidas. Vão tirando aí pra mim pra gente poder saber o que é tudo. Agora, olha de gatinho esse pacote! Parece que é caminha de gato, não tô acreditando. Deixa eu ver o que temos de papel de parede. Temos esse rostinho, temos esse, temos esse. Ai, amores, de verdade, super lindo, sabe? É um papel de parede super desenhadinho, mais clean. Mais clean que o da Housemaker, que tem aqueles arco-íris e tudo mais. Eu achei muito lindo, sério. Olha só os pisos, plantinhas. Temos esse, esse, esse. Nossa, a Avatar Word acertou muito! Muito, muito, muito! Temos tapete, tapete. Olha que fofura, Wilson! Temos aqui... Me segura, plantinhas! Olha isso daqui! Mentira que dá pra trocar cor! Tô passada com o Wilson, maravilhoso! Temos aqui outras coisas, olha o tanto de coisas. O que é isso aqui, rapaz? O que é, Wilson? Depois a gente vai descobrir tudo, hein? Deixa eu deixar um clicadinho. Ai, luz, Mari Games! Olha, gente, que fofura! Aqui temos esse armário, temos coisinha pra gato. Gente, pra gato! A Anny tem dois gatos, rapaz. Respeita a nossa história, que a gente tem gato na nossa casa. Aqui tem várias coisinhas. E olha só, esse negócio, ele é duplo. Será que dá pra levar em outros lugares? Nossa, o Avatar Word bem que podia ter liberado pra gente mais um espaço aqui, né, amores? Será que vai liberar depois? Não sabemos. Mas a gente vai aguardar, não é mesmo? Olha, gente, esse tom de rosa aqui, lindo! Eu tô apaixonada, sério. Tô apaixonada! Olha que coisas mais lindas! Essa poltrona não sai, então. As almofadas, ela é fixa, tá bom? E aí dá pra vocês trocarem as cores de tudo, pelo que eu percebi aqui. Amores! Tô passada! Muita coisa! Olha aqui o tanto de móvel fofo, meus amorzinhos! E ele é transparente! Olha aqui as prateleiras! Olha aí! O que é isso aqui? É pro gato passar? Não tô acreditando, Nilson. Que coisa mais linda! Olha isso! Não, 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 não. Com licença, com licença. Ai, gente, eu achei que fosse de coração! Porque tava assim, ó! Eu achei que fosse de coração, não parece? Que é de coração? Tô, tô bom! Amores, mas mesmo assim, Mary Games, é tudo muito lindo, rapaz! Olha aqui, gente! Tipo um negocinho pra guardar sapatos! Esse banquinho provavelmente poderia ficar aqui, olha só, amores, na entradinha, sabe? Com um negocinho de cabide aqui, olha só, já tô montando algumas ideias pra vocês. Muito legal, né? Plantinhas, olha, na verdade, muito fofo! Bom, agora vamos vir pro lado de cá, porque também temos outro pacote, nossa senhora! Minha, que que eu sou o Avatar World? Não, 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 eu não tô acreditando, não, olhem essa cozinha, gente! Eu tô que nem a Caroline, olha que cozinha mais linda! Não, olha o gesto do gatinho, gente, mexendo a patinha, o rabinho, tutupão! Ai, amores, tudo muito lindo! Já comenta aqui nos comentários se vocês vão se mudar pra essa casa kawá! Mas olha só, comenta pra mim se vocês vão colocar a família de vocês principal ou alguma outra família aleatória pra se mudar, que eu quero muito saber! E não esquece de deixar o like no vídeo se você gostou desse pacote, gente, dessa casa e tudo mais! Olhem esse tapete, o tapete não dá pra trocar de cor, né? Mas tudo bem, tá tudo muito lindo! Olha só essas poltronas! Não, eu não tô dando conta, gente! Dá pra pôr no branco também, ó, que fica uma cor mais neutra! Gente, que fofura, né? Olha aqui essa lâmpada! Será que é uma lâmpada? E ela tem gesto! Não tô acreditando, é Nelson! Maravilhoso! Amores, agora isso aqui é o quê, hein? Será que isso aqui tem gesto pra criança? Vamos ver se isso aqui tem gesto pra criança! Não, não é de criança, Mari Games! Deixa eu ver aqui... Senhora, senhora, não é pra ficar ali, tá? Beleza! Será que é de bebezinho, então? Gente, isso aqui é o quê, hein? Isso aqui é pra colocar comida, rapaz? Deixa eu ver se o adulto tem gesto, porque é mais fácil, né? Ó, é tipo um carrinho de compras! É um carrinho pra levar as coisas pro mercado! Ah, mas... Ai, que susto! Achei que ela não caminhava com o carrinho! Ela caminha! E olha só... Gente, olhem este tapete! Que coisa mais linda! Ele não tira a cor, mas ele é perfeito, sério! Aí tem... Nossa! Olha esse lustre, meu amor! Pois a mais linda tem essa mesa de jantar aqui, coisa mais fofa do mundo também, gente! Que dá pra deixar no rosa! Eu não tô dando conta! Eu não tô dando conta! Olha aqui! E esses quadrinhos? Que coisinhas mais lindas! Aqui também dá pra acender e parece que dá pra trocar a cor! Aqui dá pra trocar... Nossa! Que legal! Dá pra você escolher a cor da luz! Olha só! Aqui também dá pra trocar as cores! Ai, eu não tô dando conta, não, gente! Vai comentando! Olha essa cadeirinha! Ô, Cindy! Corre aqui, Cindy! Olha, gente! Que fofura! Amei essa cadeirinha! Que bonitinha, meus amores! Deixa eu ver aqui se cabe também nesse bebezinho, tchutchuquinho! Será? A Cindy tá cheia de acessórios! Cheia de acessórios! Ai, que fofo! Ele cabe também! Amei! Olha só! Esse aqui também tá muito lindinho pra colocar comidinhas, pra colocar... Tassinha, copinho... E olha o fogão, amor! Que lindo! Mas eu tô sentindo falta de uma coisa dentro desse pacote! A caixa! Vocês perceberam que o meu não veio caixa? Tipo uma caixa assim, olha só! Tipo assim, com itens? Não veio aqui no meu pacote, nesse de cozinha! É isso mesmo? Mas também eu não tô reclamando não, tá, Vantaro? Eu só fiz o comentário! Vamos lá em cima e vamos ver agora o que temos aqui, gente! Nesse outro pacote! Tá muito lindo mesmo! Com certeza... Ai, meu Deus do céu! Deve ser um quarto, eu ia falar! E é um quarto mesmo, Mari Games! Olhem essa cama! Meu brazer, eu... Olha aqui, dona Mari Games! Solta aí, o som! Gente, que coisinha mais linda do mundo! Olha essa cama, minha plantinha! Ai, gente, olha só! Ele tem gestinho! Vocês estão vendo que ele acende ali? Olha só, gente, a carinha! Vocês estão vendo que coisa mais linda? Ela acende e fica com o olhinho fechado ou aberto? Olha só! Esse guarda-roupa tá lindo! Eu amei! O que é isso aqui? Será que é pra sentar? Tô tupor! Será que é pra sentar? E é pra sentar mesmo, gente! Olha só que fofura! Lindo demais! Temos aqui essa almofada! Temos aqui também isso! Olha, gente, que fofura esses quadrinhos! Eu amo quando dá pra mudar todas as cores, sabe? Eu acho muito legal isso! Muitos detalhes incríveis! Vai comentando nos comentários, gente! Comenta muito de zero a mil! Qual a nota você dá pra esse pacote? Essa atualização? Pra essa casa, minhas plantinhas? Vai comentando! Porque olha só! Eu não estou dando conta! Olha aqui essa lâmpada! Olha aqui esse cabideiro! Olha tudo isso, gente! Eu tô muito feliz! Tá muito lindo mesmo! Olha só que fofura! Ó, olha que fofurice! Esse daqui eu acho que é só pra pendurar as roupas assim, tipo, empilhar, sabe? Ele não tem cabide por dentro! Mas em contrapartida tem esse e tem esse! Ai, gente, que fofo! Olha aqui! Acende até aqui embaixo! Meu Deus, que lindo! Gente, eu tô apaixonada, sério! Não, é sério! Não é possível que só eu tô nessa emoção toda aqui não, gente! Não é possível! Olha, daí dá pra gente pôr uma cortininha aqui depois! Aqui vieram algumas coisas! Olha só! Veio... O que que é isso aqui, hein, amores? Ô, Mari Games! Para de deitar, senhora, no vídeo! Gente, o que que é isso? Comenta pra mim nos comentários! Eu não tô entendendo! Comenta muito! Muito, muito, muito! Será que é pra colocar plantinha? Olha, parece que é tipo uma mesinha assim, sabe? Ou alguma coisa? Eu não tenho certeza! Isso aqui tá com uma cara de caixa de som, obviamente! Essa cama tá muito linda! Eu me apaixonei por essa cama! Tá incrível, amores! Não é verdade? Bom, e aqui temos mais outro pacote que provavelmente é de banheiro! Vamos ver? Ai, que coisa mais linda! Que foi o spoiler que eles deram pra gente! Olha, gente! Que fofurices! Olha só isso! Olhem só esse negocinho de papel! É tudo muito fofo! Muito, muito, muito! Olha só, gente! Tudo muito lindo! O que que é isso aqui? Uma luzinha! Uma luzinha! Olha essa plantinha! Que linda, amores! Ai, tá parecendo que é tudo de plantinha, hein? Rapaz, eu tô meio que suspeitando, Wilson! Não, é tipo aquelas Vitória Regia que os sapinhos ficam em cima, não é não, amores? Ah, a Mary Gems tá emocionada, senhora! Aqui dá pra trocar de cor! Eu tô apaixonada, sério! Nesses designs e tudo mais! Gente, o que que é isso aqui, hein? Tá meio suspeita essa parte aqui! Não tá não, gente suspeita! Ai, amores! Olha que linda! E essa banheira? Gente, que coisa mais linda! Deixa eu ver agora esse super chuveiro! Deixa eu ver como é que é! Ai, que coisa mais fofa! E aqui tem umas prateleiras! Vocês tão vendo que essas prateleirinhas vocês podem colocar o shampoo de vocês! Tá tudo muito lindo! É que você desliga, certo? Ai, desligou! Ai, tem um lixinho! Mentira! É um lixinho, Wilson! Gente, pera! É um lixinho! Lixinhos são sempre muito bem-vindos! Amei esse tapete! Amei tudo! Eu não sei não, gente, mas eu amei tudo, eu confesso! E eu tenho certeza que vocês também amaram! Deixa eu ver se dá pra trocar! Olha que lindo! Dá pra deixar esse espelho estético? E não é que dá, rapaz! Tem esse marronzinho que ele é super estético, gente! Amei! Então, aqui no banheiro também vem uma caixa! Deixa eu ver o que tem aqui dentro! Olá, gente! É um negócio de fazer bolhas! Eu gostei! Achei diferente! Diferenciado! Veio aqui, ó! Um talquinho, será? É um perfume? Não tenho certeza! Veio também esse aqui de sapinho! Ai, gente! Veio essa escova de cabelo! E essa cestinha é super lindinha! Tem esse negocinho aqui atrás também que é um móvelzinho super lindo! Eu amei produção! Eu amei tudo, gente! Olha só isso que tá muito fofo também pra pendurar as coisinhas, sabe? Gente, é sério! Tá lindo, perfeito! Eu não sei vocês, mas eu tô muito emocionada! Porque tá muito bonito mesmo! Sério! De verdade, pessoal! Agora que a gente já viu a casa e tudo que vem nela, que provavelmente deve ser grátis, comenta aqui pra mim se tudo isso que a gente já viu é grátis! Porque eu acho que sim, né, amores? Agora vamos conferir os pacotes! Porque os pacotes também tem muita coisa pra mostrar pra gente! Lembrando que aqui a gente ganhou, então, esse espaço, certo? É muito importante a gente lembrar, porque às vezes algum dos pacotes ele vem com extensão, né, gente? Então pode ser que ele abra mais a nossa casa e eu quero que vocês percebam isso pra gente poder ver se vale a pena ou não! Então fica comigo que agora é um momento muito importante! Pra gente ver o que esses pacotes vão influenciar na nossa casinha, tá bom? Vamos abrir agora mesmo com vocês o Kawaii Baby pra gente ver se vale a pena! Quando você clica nele, ele ainda não tem trailer, provavelmente porque ele é muito recente e daqui a pouquinho vai atualizar um trailer aqui pra gente! E vamos colocar aqui, gente, pra abrir! Ele abriu! Pera aí, galerinha! Pera aí, que eu não tô entendendo! Esse lugar é novo! Gente, eu não tô acreditando nisso! Essa casa, ela é maior que a mansão! Mentira! Eu não tô acreditando nisso! Pera, 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 pera! Vamos analisar com os fatos, amores, vamos lá! Vou entrar aqui na minha casa Kawaii, gente, mas o que que é isso? Ó, vamos lá! Aí a gente vem aqui, certo? Tá, beleza, a gente tá nesse andar! Vocês tão vendo que pra cá não tem nada, certo? Aí pra cá tem isso aqui, certo? E agora, vamos clicar aqui de novo! Gente, ele abriu um terceiro andar! Isso daqui é uma mansão! Eu não tô acreditando nisso! É uma mansão de escada! Ela não tem elevador, mas ela é escada... Ó, gente, não! Tá vendo a escadinha aqui pra cima e a escadinha pra baixo? A gente vem aqui embaixo... Aqui só tem pra ir pra cima, ó! Pra ir pra cima a gente vai... Aí aqui tem pra você ir lá pra baixo... Ou ir pra cima de novo! Eu tô passada! Vamos abrir o pacote e ver o que tem aqui dentro, meu Deus do céu! O Minha, nossa! Eu tô muito passada, gente! Que que é isso? Bom, vamos ir pro lado de cá primeiro... E olha isso! Temos uma cama super fofinha! Temos aqui, ó, vários e vários e vários... Várias luzinhas, ó! Ai, fiquei até perdida nos vários, gente! De tão emocionada que eu tô! Temos aqui esse móvel super fofinho! Eu vou clicando pra ver se eles têm gesto! Aqui tem essa outra lâmpada! E as lâmpadas, elas são muito fofinhas! Que elas são o quê, amores? Olha só, gente! Elas são todas interativas, meus amorzinhos! Ai, aqui a gente tem o quê? Deixa eu ver... Ai, que fofura! Tipo um negocinho pra pôr no berço! Será que isso é o berço, Mari Games? Aí você coloca assim e faz... Ai, gente, eu não... Não, eu não tô dando conta! Eu não estou dando conta, meu! Me segura, totopal! Olha, vamos colocar aqui a criança! A criança, pelo que eu entendi... Não é pra você, Cindyzinha! Vamos ver a Alaninha! O que criança é essa aqui, afinal de contas, hein? Ô, gente, mas o que é isso, senhoras? Isso aqui não é pra sentar, não? Pera, depois a gente descobre pra que que serve, tá bom? Ó, temos o banquinho aqui... Calma, senhorita! Temos o banquinho aqui... Ai, isso aqui é de criança! Ai, que fofura! E ele não tem gesto, ele não se mexe? Eu acho que ainda tá se adaptando, entendeu? Achei que ele tivesse o gestinho ali! Temos esse daqui também, olha! Esse daqui é de criança! Será que ele tem na cor azul? Se tiver... Ai, amores, tem na cor azul! Olha aqui, pro nosso menininho! O filhinho da tia Silvia! Amei! Aqui tem esse móvel e esse móvel e temos essa caixa! Nessa caixa temos o que que é isso? É uma lâmpada? Eu não sei! Será que é só decorativo mesmo, amor? Deixa eu ver se a personagem tem alguma interação... Deixa eu me ver... Eu acho que é só decorativo mesmo, tutupão! Ai, temos esse ovo aqui também, gente, que é super decorativo e super de brincar! Temos essa poltrona, vocês viram que linda? Vamos lá! Temos esse brinquedo teca também! Ele cheirinho que fala, né? Gente, esse lixeirinho é lindo! Será que tem ele no azul? Porque agora eu tô no mundo do azul, vocês sabem, né? Gente, não! Não tem ele no azul! Mas mentira, amor! Eu não vou abandonar a Cindyzinha não, hein, rapaz? A Cindyzinha mola no nosso coração, poxa que poxa! Ai, gente, olha aqui o tanto de coisa que tem aqui! O que que é isso aqui? O mordedor? É o mordedor! E ela morde, mas tá meio bugadinho! Olha lá, gente! Que fofura! Será que tem outras cores? Esse aqui também não troca de cor! Muito lindo! Tem livrinho, livrinho, livrinho! Temos mais mordedores! Olha só que fofura! Temos aqui, ó, o sapinho que canta musiquinha! Gente, muito lindo! Meu Deus do céu! Vindo pra cá, a gente tem o banheiro, galera! Gente, eu falei pra mim mesmo que a família Pater não iria se mudar pra essa casa! Porque na minha cabeça, ela era tchuchuquinha! Gente, ela tem três andares! Não, é sério! Comenta aqui pra mim nos comentários o que que você tá achando disso! Porque eu não tô, 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 eu não tô acreditando! Isso aqui é o quê, hein, rapaz? Olha, gente, a piazinha! Aqui, acho que a gente tem tipo um trocador, talvez! Se a criança ficar ali em cima... Sim, Mari Games! Não, isso aqui não, Mari Games! Isso aqui, senhor! Esse aqui é um trocador super fofinho! Ai, eu não gosto da descarga, Mari Games! Olha aqui, gente! Você clica aqui, ele dá descarga, ó, tá vendo? Ai, que legal! Olha só esse banheiro! Eu não tô dando conta! Eu tô que nem a tristeza, chorando, mas eu tô por dentro que nem a gente grise, viu, amor? Tá lindo, maravilhoso! Deixa eu ver o que temos aqui dentro! Olha, temos outra banheira! Olha, que lindo! Temos aqui produtos, temos aqui produtos, temos aqui um sapinho fofinho que é de brincar, hein? Ô, Cinde, você tava falando que você não ia emprestar a sua ovelhinha? Aqui é tanto de brinquedinho, ó, pro seu irmãozinho brincar, meu amor, viu? Não seja por eu só! O que que é isso aqui, hein? Tudo brinquedinho, gente! Que coisa mais linda! E olha só, meus amores, esse quarto tá incrível, sério! Agora vamos pro lado de cá... Ai, meu Deus do céu! Olha isso! Tipo brinquedoteca, galera! Brinquedoteca, não tô acreditando! Vamos abrir essa caixa pra ver tudo que temos aqui! Olha, temos aqui pra pôr no ber... Tudo bom? O negócio voou! Gente, isso aqui escreve, será? Não, mas peraí, cadê a luz? Que não acende a luz aqui! Peraí, plantinhas! Isso aqui tá com bug! Amores, olha, tem essa almofada, tem essa almofada, essa almofada, almofada, almofada! Isso daqui também que deve ser um brin... Ai, é de luzinha! Olha só, e dá pra colocar aqui! Chegou coisas que eu queria! Coisas pra escrever na lozinha! Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Ih, rapaz, grudou! Grudou, Mari Games, não sai! Deixa eu ver se dá pra trocar as cores dessa lousa! Gente, mas a lousa não dá pra trocar a cor, será que tá meio bugado? Bom, enfim... Aqui temos essa mamadeira, temos essa outra mamadeira, temos essa outra mamadeira, temos esse novo esquentador de mamadeira, eu não tô dando conta! Gente, tá muito fofo isso! Olha só, dá pra você desenhar, dá pra você desenhar... Dá pra desenhar e dá pra apagar! Ah, fala a verdade, eu amei! Eu só queria que desse pra trocar a cor dessa lousa e tudo mais, mas não dá! Isso daqui, por enquanto, tá parecendo ser só decorativo mesmo, porque também não acende e não dá pra trocar as cores! Vindo pra cá, nós temos esse outro ambiente, olha só o tapete, itens de decoração pra brincar, deixa eu ver se tem gesto... Ah, esse é luz! Ah, esse tem uma portinha! Eu não tô dando conta! Tá, é tipo nichos, amores, pra vocês colocarem coisas! E olha só, aqui temos essa almofada, essa almofada que dá pra sentar, galera! Olha, gente, que fofura! Aqui temos mais luzes... Ai, gente, olha esse tapete! Mentira! Geralmente, tapete, quando tem, assim, desenho, não dá pra trocar as cores! E esse deu! Avatar Word, libera pra gente mais um lugar no inventário, Avatar Word, que são muitos móveis lindos, pra gente guardar os antigos, tutupão! E olha só, gente, essa super cômoda, guarda-roupa, coisa mais linda do mundo! Olhem essa brinquedoteca, meu Brasil! Não, olha só, plantinhas, é sério, não, é sério! Olha só que coisa mais linda do mundo! Tá faltando agora o quê? Trazer brinquedo pra cá, né, amores? Isso aqui é uma mesinha, será? Eu não tenho certeza, deixa eu pegar uma coisa aleatória, vou pegar esse daqui, ó, bem aleatório, vou colocar aqui... Ué, acabei de mudar agora! É uma mesinha, gente, porque não senta em cima! Então é uma mesinha mesmo pra colocar aqui no cantinho! Gente, eu tô, assim, impressionada com os detalhes! Eu acho que de longe, essa é a atualização mais fofa! De longe não, de longe, perto de todas as distâncias possíveis, entendeu? Essa é a atualização mais fofa e eu posso provar! Na verdade, eu tô te provando nesse momento! E olha, esse é só o primeiro pacote, hein, parece que teremos mais coisas! Gente, olha esse daqui, esse negócio de pôr na parede! Tô apaixonada! Comenta nos comentários o que vocês acharam desse pacote! Vocês estão entendendo isso? A casa tem três andares! Ô, Avatar World, onde é que a senhora escondeu esses três andares aqui? Conta isso pra gente! Ah, fala a verdade! Vamos nos recompor! Abrimos esse pacote! Perfeito, zero defeitos! Vamos abrir agora o pacote de Jardim! Gente, gente, tô animada! Que que é isso? Não posso gritar porque senão estoura tudo no áudio! Meu Deus do céu, que que é isso? Olha aqui! Gente, eu tô apaixonada! Apaixonada é pouco porque a gente tem piscina e tem jardim! Vocês estão entendendo isso? E vamos ver o que temos aqui! Meu Deus do céu! Olha essas plantinhas! Gente, olha isso! Coisa mais linda! Gente, olha essas cadeiras! Não, é sério! Deixa eu ver o que tem aqui dentro! Olha! Olha isso! Que coisa linda! Olha esse sapinho! E eles iluminam super! Olha essas tantos de boia! Tô passada! Olha aqui, gente! Essas plantinhas! Não tô dando conta! É sério! Esse aqui... Ah, tá! Eles são separados! Não, pera! Esse aqui é separado! Ah, tá! Gente, olha essa boia! Não, é sério! Cadê? É uma personagem! Vem aqui, Amandinha! Senhora Amandinha! Olha, gente! Que boia mais linda! Nossa, Amandinha! Sem querer você tomou um sol aí, senhora! Eu tô esquecendo o produto da sua mãe! Aquele gesto, gente! E ia ficar queimadinha, deitada no sol! Gente, essa piscina, obviamente, ela é bem menor que a piscina que vem na mansão! Mas, ah, meu amor! Fala a verdade! Essa casa tá incrível, gente! Eu não tô acreditando! Olha que coisa mais linda! Essa fontezinha com essas luzes! O que é isso aqui? Ó, tô tão emocionada! Eu fico emocionada com tudo! Mas esse aqui eu não sei o que é não! Mas eu acho que é decorativo! Depois a gente descobre! Esse aqui também deve ser decorativo! Olha, uma pazinha! Que fofo! Esse aqui é o que, hein? Deixa eu ver se a personagem tem algum gesto! Gente, eu tô muito emocionada com esse pacote! Eu nem tô brincando assim, sabe? E é muito lindo mesmo! Olha, parece que é um negocinho pra sentar, tipo, uma poltroninha, talvez! Esse aqui é alguma coisa? Deixa eu ver... Não! Não que eu saiba, né? Olha, tem coisinha pra plantar! Que que é isso? Ah, baldinho! Olha, isso aqui... Isso aqui também não é de luz! Isso aqui é só pra decorar também! Tá muito legal mesmo! E olha só, meus amores! Vieram mais outros objetos decorativos! Pode ser? Aqui dentro dessa caixa! Olha essa plantinha! Que coisa mais tchutchuquinha! Depois a gente vai plantar isso daqui pra ver o que que é, hein, pessoal? Olha só quanta coisa legal! Veio mais uma plantinha pra plantar! E veio um regador super fofinho, amores! Que coisa mais linda! Aqui na caixa foi isso, mas temos mais coisas por aqui! Gente, eu tô apaixonada nesse ambiente aqui de plantinhas e tudo mais! É sério, plantinhas! Olha só, dá pra trocar as cores ali do fundo! Que legal! O rosa, ele é predominante? Não! Ele dá pra trocar também, produção! Olha aqui, produção! Dá pra gente fazer uma casa estética! Ih, rapaz, não dá não! Aqui fica rosa mesmo, no caso! Aqui não troca as cores! Será que troca através daqui da piscina? Deixa eu ver aqui! Pera aí, amores! Dá pra fazer casa estética! Olha lá, eu também doida, né? Tudo rosa, lá vai eu ficar pensando em casa estética! Ai, gente! É mais forte do que eu! Olha só que coisa linda! Maravilhoso! Vindo pro lado de cá, temos essas plantinhas! Essa plantinha que tá meio suspeita, hein? Mas acho que é só a barriguinha do sapinho mesmo, tá ligado? Achei que fosse um segredo, foi chique poxa! Temos essa outra plantinha aqui também, que não acontece nada, mas ela é maravilhosa! Temos essa plantinha aqui, que é de parede! Deixa eu ver, dá pra colocar em outro lugar! Olha que planta mais linda pra pôr até dentro de casa! Gente, mas o que que ela muda tanto aqui? Olha só que legal, ela muda várias coisas! E eu já percebi aqui que nós temos um negocinho pra plantar! Então vamos plantar essas plantinhas! Plantinhas? Isso aqui é plantona, rapaz? Respeita a nossa história? Gente, que coisa mais linda! Ela é gigante! Deixa eu ver isso aqui agora, deixa eu ver! Olha lá, gente, o que que é isso? Mentira! Melancia? Ai, amores, que coisa mais linda! Comenta aqui nos comentários! Quem aí gosta de melancia que eu quero saber, gente? Que coisa mais linda! Será que tem gesto com a personagem? Coitada da amandinha! Ela tá toda queimadinha, tadinha! Passada! Isso aqui é uma melancia, eu amei! Deixa eu ver essa outra plantinha aqui, olha só, também é plantona! Que linda! Vieram várias outras coisinhas aqui de jardim! Essa cadeirinha aqui pra descansar! Aí veio também esse guarda-sol, olha, gente, que coisa linda! Veio essa areinha pra criança brincar, mesinha, mesinha! Veio aqui também, gente, olha só, um negocinho de passarinho, será? Ele não apaga as luzes, mas eu amei! E olha só essa plantinha também, gente, que fofura, amores! Tudo muito lindo, não é verdade? Comenta aqui pra mim nos comentários se vocês gostaram do pacote de jardim! Ele vem, então, com essa extensão e vem com todos esses itens super fofos! Agora, vamos conferir o outro pacote que temos aqui também, plantinhas! Já vai deixando seu like se você tá gostando do vídeo! E também comenta muito pra eu saber o que você tá achando, então vamos lá! Já abrimos o primeiro pacote que dá a extensão ali pra você, amorzinhos! Ah, parece que, tipo assim, esse pacote, esse pacote, esse pacote, esse pacote, esse pacote e esse daqui também, eu acho! Eles todos estão inclusos nesse outro pacotão aqui do Topal! Então pode ser que dá pra comprar tudo junto? Foi isso que mais ou menos eu entendi que o Pronto Santão tava me explicando? Comenta aqui nos comentários se vocês acharam vantajoso! Gente, é sério, tá muito legal! Agora vamos abrir o quarto de criança! Ai, não tô acreditando, Nilson! Pera aí, deixa eu ver aqui onde é que ele abriu, amor, espera que pera, vamos lá! Ah, esse daqui abriu no segundo andar, amorzinhos! Tá vendo? Aqui tem uma escadinha pra ir pra baixo e aqui tem a escadinha pra ir pra cima! Então a gente tá no andar do meio! E lembra que o andar do meio ele travava até aqui, mais ou menos? Agora a gente ganhou mais essa extensão! Gente, isso aqui tá parecendo... Não, é sério! Tá competindo muito com a mansão, essa casa, gente! Comenta aqui nos comentários! Que coisa linda, galera! Meu Deus do céu, olha isso! Se vocês vão se mudar, que eu quero saber... Eu não estou dando conta! Olha esse urso, que coisa mais linda! Temos essa cômoda! Temos também esse tapete que muda de cor, amor! Olha isso! Temos aqui algumas coisas de parede pra decorar! Temos aqui alguns itens, deixa eu ver aqui... Olha só essa poltrona, essa poltrona! Gente, muito fofinho mesmo! Olha só como ilumina, rapaz! Respeita a nossa história! Nossa Senhora! Pera que tem muita coisa dentro dessa caixa! Eu vou abrir com vocês aqui do outro lado! Já, já! Pera aí, amor! Pera que eu vou abrir tudo! Temos esse beliche que ganhou o meu coração! Temos aqui também esses dois itens! Esse é decorativo e esse é de iluminação! Temos essa luzinha também! Temos aqui esse também de decoração! Ai, que fofo! Agora pausa, meu amor! Pausa pra essa beliche que eu não tô dando conta, não! Pera aí, que eu acho que essa beliche, plantinhas... Ela é de criança, pelo que eu percebi! Pera aí, deixa eu ver se a Cindy ela consegue subir aqui! Tem gesto de subir alguma coisa, será? Bom, que ela deita, nós já estamos percebendo, ok, meus amores? Quero saber se a personagem, ela fica em cima da escadinha aqui, mas eu acho que não! É só pra fazer assim mesmo, entendeu? Olha lá, essa daqui também deita, certo? Agora, deixa eu ver se a maiorzinha também deita! A maiorzinha também deita! Olha só, que legal! Eu achei que era só pra criancinha mesmo! Ah, bebê de colo não deita! E agora, vamos ver um adulto? Minha nossa, até o adulto deita! Gente, que coisa mais linda! Que tapete fofo! Temos esse armário com cabideiro, temos esse espelho também, gente! Eu acho muito legal! Uma coisa que eu sinto um pouco de falta nas decorações do Avatar Word... E comenta aqui embaixo se você concorda do que eu vou falar pra você! É um botão de virar os móveis! Eu queria que tivesse esse botão de virar os móveis pra você poder optar ali como você quer deixar posicionado sua decoração! Por exemplo, esse espelho poderia virar pra lá? Não tem como! Seria legal o Avatar Word colocar isso nas decorações, não é verdade? Gente, muito legal! Olhem essa escrivaninha! Eu não tô aguentando! Muito fofa! Gente, muito lindo mesmo! Tem uns nichozinhos aqui pra decoração! E esse foi o pacote de crianças! Já comenta pra mim se vocês gostaram! E tem mais coisa pra gente abrir, rapaz! Minha nossa! Essa caixa, por exemplo! Vamos lá! Temos aqui... Nossa, uma cadeira! Duas cadeiras gamers! Ai, gente, que coisa mais linda! E trocam todas as cores! Eu não tô dando conta! Não, 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 não! Cadê? Cadê, cadê, cadê? Amandinha! Amandinha tá toda queimadinha! Tô do pau! Gente, muito fofinha essa cadeira! Muito fofa! Comenta pra mim nos comentários qual você mais gostou! A de lacinho ou a de abelhinha? Que eu quero muito saber! Amores, tem muita coisa aqui! Amor, tem um minigame! Vocês sabiam que quando eu era pequenininha, o meu sonho era ter um minigame desse? Conseguir conquistar, graças a Deus, né, gente? Mas era meu sonho, gente! Eu amava esses minigamezinhos! Olha só! Ele fica grande, né? Na mão da bandinha! Mas é muito bonitinho! Amei! Ele tem um gesto! Isso aqui o quê? Gente, isso aqui é uma lâmpada? Acho que é uma lâmpada! É uma lâmpada! Olha, gente, o difusor! Que fofo! O que é isso? O que é isso, amor? Vamos ver o que isso faz! Será que faz parte de algum DIY? Vamos deixar ali do ladinho! Temos esse novo notebook! Que coisa linda! Ai, gente, um bichinho virtual! Um bichinho virtual! Será que a Anny daria conta de um bichinho virtual? Já que ela esquece de colocar comidinha pros próprios gatinhos dela da vida real? Eu não sei vocês, mas a minha infância disso aqui era muito famosa! Comenta aqui pra mim se você já teve, se você conhece, se você já viu um bichinho virtual! Isso daqui, por exemplo, é um pote pra você colocar as coisas, pra guardar brinquedos e tudo mais! Temos aqui um violão! Que lindo! Temos o quê aqui? Ai, gente, é um tapetinho! Esse tapete faz o quê? Um tapete de yoga diferenciado! Ele é maravilhinho! Temos dois tapetes! Não, esse aqui não é de yoga, não, rapaz! Esse aqui é de dança! Que fofo! Olha, pra manter as crianças sempre bem pertiras! Temos outro violão! Temos isso daqui que... Ah, mentira! Isso aqui é um microfone! É isso mesmo? Alô, Anny! Corre aqui, princesa! Olha seu microfone pra você cantar nas suas musiquinhas, nas suas rotinas! Isso aqui é uma almofada, provavelmente! Isso aqui também é uma almofada! Ô, gente, mas isso aqui eu quero saber pra que que é! Comenta nos comentários, plantinhas! Pra que que é isso? Porque não é de cabelo, não é de pulseira, não é de colocar aqui? Comenta, porque tem vários que estão vendo, olha só! Gente, provavelmente eu não vou conseguir descobrir agora, porque eu tô muito emocionada nesse vídeo! Mas vocês vão comentando aqui pra mim bastante pra que que servem esses stickers! Porque eu não estou entendendo, plantinhas, mas esses videogames foram os meus favoritos desse pacote! Gente, tudo foi... Ai, gente, tudo foi favorito! Bom, vamos aqui pro próximo! Deixa eu ver aqui se tem outro, certo? Kawaii! Meu, vamos lá! Estamos abrindo tudo, estamos abrindo tudo... Nossa, tem um monte! Cozinha Kawaii! Não tô acreditando! Mas antes de abrir a cozinha Kawaii, eu quero conferir uma coisa com você! Esse pacote, eu tenho quase certeza que ele já existia! E é verdade esse bilhete, meus amores! Esse pacote, ele já existia no mapa! Então, provavelmente, tem pessoas que já tinham esse pacote, né? Então, tá tudo bem! Tomara que não tenha dado bug aí pra quem já tinha comprado, que veio agora junto com esses pacotes Kawaii! Comenta aqui pra mim nos comentários se o seu pacote segue firme e forte, tá bom? Que eu quero saber! Gente, aqui ó! Antes de abrir o pacote de cozinha também, que deve ser o mais fofo de todos! Tem muita coisa incrível! Fica comigo até o final! Vamos abrir aqui esse de roupinhas! Que sempre vem roupinhas muito fofinhas! Inclusive, agora que eu vi, meus amores! Que mudou aqui também a roupa do nosso supermanequim! Meu sonho! Consegui tirar esse short, gente! Mas alguém tentando tirar o short, não conseguindo tirar o shorts? Olha, o shorts não quer sair! Deixa ele lá mesmo, tá tudo bem! E vamos abrir aqui, então, todos esses itens que chegaram! E vamos colocar nas nossas personagens que estão aqui já prontinhas! Vamos trocar as roupinhas delas! Deixa eu ver aqui, são três looks, certo? Então, a gente tem três personagens! Um, dois e três! Primeiro, vamos entrar aqui no nosso... Olha, se eu trocar aqui, a gente tem o shorts pronto! Agora sim, a gente vai conseguir completar o look! Olha só que linda! Nossa, eu tô fazendo a maior bagunça, isso porque eu nem abri os pacotes ainda! Bom, a Mari Games já está aqui no nosso provador! E vamos experimentar o primeiro look nela, que é esse daqui, gente! Temos sapatos? Temos sapatos! Olha que sapatinho colorido! Temos uma blusa aqui com uma jaqueta, a gente já vai pôr! Temos essa saia super linda! Temos essa outra blusinha super linda! Olha só, pátria! Ele veio com uma melinha por cima! Que fofura! Só assim já tá lindo, gostei! E aí veio essa blusinha, gente! Que fofura! Agora, vamos abrir aqui o pacote da Amandinha! Fica no vídeo, amor, que a gente ainda vai mostrar o pacote de cozinha, tá? E o pacote de cozinha parece que tá muito incrível! Então fica comigo! Nossa, esse negócio do pescoço aqui, não sei não se eu gostei! Nossa! O laço tá meio engraçadinho, né? Porque ele tá muito grande, plantinhas! Ah, mas olha só que fofura esse vestidinho! Acho que desse pacote, o que eu mais gostei foi o vestidinho! Porque eu não sei não, hein, amor? Deixa eu tirar também essa bolsinha? Essa bolsinha, plantinhas, ela faz parte de um segredo lá da nossa praia! Muito linda essa bolsinha! Vale muito a pena vocês desvindarem o segredo da praia pra conseguir essa bolsa de sereia! Vem aqui no canal, os segredos da praia, tá, gente? Só acessar aqui depois do vídeo! Bom, meia quando tampa toda a perninha, vocês sabem que não é uma das minhas favoritas! Eu gosto de meia canelinha totopão! Mas essa meia é muito bonitinha, dá pra fazer de pijama, porque ela é azul e branco! Eu não sei porquê, mas azul e branco pra mim remete a pijama! Eu não sei não, mas esse look eu não gostei muito! Eu acho que esse aqui foi o meu favorito por enquanto! Agora, eu não sei se é porque a Amandinha, coitada, ela também tá toda queimadinha de sol! Agora vamos abrir o lookzinho da Anny! Nossa, que sapato bonito! Olha o tamanho do ar, gente! Olha que roupinha bonita! Nossa, Anny, quantas roupinhas a senhora estava usando! Ó, meia sim eu gosto! Olha só que bonitinho! O que que é isso aqui? Olha, são luvas! Deixa eu tirar isso do pescoço dela, porque não faz parte do look! Agora, comenta aqui pra mim dos looks novos, plantinhas! Qual vocês mais gostaram? Mari Games, Amandinha ou Anny? Comenta assim, Mari, sobre o look? Amandinha! Mari, sobre o look? Anny! Só pra gente poder relacionar depois nos comentários, tá? Que eu quero muito saber! Ai, gente, muito fofinho mesmo! Só que são bem específicos, são bem coloridinhos, assim! Agora que a gente já abriu esse, esse e esse, vamos abrir o da cozinha que promete! Gente, nem vou ver o spoiler! Eu nem vou ver o spoiler, amor! Porque a gente vai abrir essa cozinha aqui agora, nesse momento eu tô pão! Bom, a cozinha... Tá, entendi! Vamos fazer assim, rapidinho, amorzinhos! Bora aqui, bora! Essa cozinha, parece que ela tem bastante coisa! Parece, né? Pelo menos! Esse eu tenho aqui meu mapa, porque eu posso resetar meu mapa! Se você não puder resetar o seu mapa, não reseta, tá bom, meu amorzinho? Sabe por quê? Porque ele tira todas as decorações, então toma cuidado, tá bom? Bom, vou abrir aqui a cozinha... Ah, eu tenho que adquirir aqui primeiro, parece! Eu adquiri aqui, ó... Gente, meu Deus do céu! Pronto, adquiri, apertei aqui pra adquirir, agora eu tenho todos os pacotes! Mas é porque aqui eu acho que é o botão de comprar, tá, gente? Aqui, no caso, o meu é diferente! Mas vamos lá, agora sim! Vamos que vamos! Bom, vou abrir primeiro esse pacote aqui! Eu preciso que o senhor coloque pra gente outro inventário, pra que a gente possa dar uma organizada e tudo isso aqui, gente! Meu Deus do céu! Petição para mais um inventário! Eu acho que inventário, sinceramente, podia ter a opção de comprar inventário também! Pra quem quiser comprar, porque nem todo mundo vai querer comprar! Mas pra quem joga todo dia e faz muitas decorações, seria muito interessante a gente ter mais inventários pra gente poder se organizar cada vez mais! E aí aprovaria essa ideia? Inventários para comprar! Gente, eu amo, mas poderia ser bem baratinho, né? Tá tudo bom! Tipo 1,99! Bem baratinho mesmo! De graça! Melhor ainda! Olha esse tapete de ovo! Que fofo! Gente, eu tô muito apaixonada por esses pacotes! É sério! Eu tô com medo de ter alguma coisa atrás dessa caixa e depois não saber se é da caixa ou se é do pacote, né? De cozinha que a gente pegou lá! Vamos ver aqui, gente! Acho que não tem nada não! Então, abrindo, prontinho! Temos aqui um fogão super... Ah, esse daqui era do pacote! Esse é lindo! Temos esse fogão super lindo! Olha só, gente! Esse fogão! Será que dá pra pôr no branco ou nos tons estéticos? Olha, no branco até que fica, gente! Achei bonito, mas as cores aqui são lindas! Olha esse salmão que fofo! O que é isso? Não é possível isso! É uma máquina de lavar roupa... Mentira! É uma máquina de sorvete, galera! Não tô dando... Meu Deus, amor! Isso é uma máquina de sorvete! Meus olhos estão cheios de lagriminhas, barriguinhas, emocionadas! Temos aqui um armário, parece que é um armário, certo? Gente, eu falo parece porque às vezes é uma coisa e é outra! Aqui temos, então, uma máquina de lavar e uma máquina de secar! Olha, essa parece que lava, tá vendo? E essa parece que seca, porque ela tem um negocinho de ventinho! Olha, gente! Ou não! Essa daqui... Ah, não! Essa daqui seca, porque tem um negocinho de vento aqui, ó! Tipo um redemoinho! E essa daqui, como abriu um compartimento, essa aqui lava, gente! Ai, eu tô dando conta! A geladeira, meu amor! Olha essa geladeira! Olha, ela tem de uma luz forte aqui, ó! Gente, eu tô passando! Olha aqui a luz! Vocês estão vendo a luz? Parece que é uma lâmpada de ambiente! Amor! Maravilhosa essa geladeira aqui, gente! Maravilhosa! Tudo kawaizinho, tudo de gatinho! O que é isso aqui? Esse aqui eu acho que é uma lava-louça! Não, micro-ondas! Olhem essa televisão! Meu Deus, que coisa linda! Melhor que a televisão, ainda tem as caixinhas de som! Gente, lindo demais! E olha essa lava-louça, meu amor! Eu não dou conta, não! Olha esse daqui, esse negocinho de porno em cima do fogão! E o que é isso? Ar-condicionado! Ar-condicionado! Coisa linda! Amores, comenta aqui nos comentários! O que vocês acharam desse pacote de cozinha pago? Ele não tem muitas coisas, porque o que vem é o suficiente! Gente, talvez... Ah, não! Tem mais coisa aqui, amor! Para de falar besteira! Maravilhos, tem mais coisas! Talvez faltou o quê? Uma mesa, né? O que é esse negócio grande aqui? Calma aí! Não, é sério! Eu não tô acreditando nisso! É outra televisão, mas essa TV, ela não muda a cor! Gente, que coisa mais linda! Uma televisão portátil! Outro negocinho pra fazer limpeza! Outro micro-ondas! Não, gente! Olha aqui! Outra caixinha de som, gente! Caixinha de som! Caixinha de som! Não, 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 não! Avatar World! O que é isso, minha vida? Gente, negocinho de goma de mascar! Será que tem gesto? Vamos ver! Meu Deus, as minhas personagens estão um pouco engraçadas! Eu vou pegar mariguinhos! Tá, não tem gesto! Mas será que quando ela mastiga, ela solta a bolinha de chiclete? Deixa eu ver aqui se tem algum gesto diferente! Não, só come mesmo, engole e tudo pão! Ai, gente! Tem negocinho aqui pra lamanderia! Olha isso! Que focura! Tem esse aqui de limpeza, que o outro de cozinha até hoje eu não usei também, amor! Fala a verdade! Tem esse secador! Secador, secador tem gesto, quer ver? Calma aí, amor! Calma aí, senhora! Secador, tudo pão! Olha, tem esse gesto diferente! Esse aqui eu não conhecia! Esses gestos aqui já tinham aqui, porque eu não tô lembrada! Esses dois eu tô lembrada, mas esses dois não! Tudo pão! Amei! Torradeira, galerinha! Meus amores! Temos esse petzinho aqui, ó, de cachorrinho de eletrônico! Será que ele faz alguma coisa? Não faz, mas ele é divertido! Ô, gente! Coisa fofa! Ou faz, eu não descobri ainda! Temos aqui, ó, a outra parte desse negócio pra você carregar! E com certeza isso aqui dá pra fazer um DIY depois! Temos aqui, ó, aspirador de pó! Temos outro varal, plantinhas! Deixa eu ver se dá pra trocar as cores! Eu acho que esse varal não troca as cores, mas ele tá lindo! Temos aqui, ó, uma caixinha de som! O que que é isso que eu não tô conseguindo ligar? É uma caixinha de som, mas eu não consigo ligar! Ai, tem outro negocinho de sair água, água quente e água fria! Temos aqui também um negocinho pra pôr na lava-louças, olha só! Igual o outro de cozinha que a gente tem, tá vendo? Deixa eu colocar aqui, ó, deixa eu ver! Não, na verdade tem que deixar assim! Aí a gente põe aqui em algum lugar que eu lembro, gente! Não lembro não, na verdade! Deixa eu ver! Ai, eu acho que aqui mesmo! Olha, aí ele faz as bolinhas, você viu que ele sai? Que legal! O que que é isso? Uma chaleira! Mentira! Temos, o que que é isso? Ah, tá o negocinho da chaleira, olha só pra ela poder esquentar! E, gente, o que que é isso? Não tô acreditando nisso! Outra máquina! Avatar Word, o que que é isso? Outra máquina de sorvete! Intolerante não tem um dia de paz nessa vira! Maravilhoso, amores! Muito perfeito! Isso daqui vocês podem colocar aqui, ó, tá vendo? Lembra que eu falei pra vocês? Tem aqui, ó, e vocês enchem, e depois vocês colocam a roupinha e gira! Ai, gente, muito lindo mesmo! Fala a verdade! Bom, conhecemos todos os pacotes! Eu preciso que vocês comentem aqui nos comentários o que que vocês acharam, tá bom? Comenta também, gente, se vocês já adquiriram esse pacote, porque eu não tenho noção alguma de quanto é! Mas o intuito desse vídeo foi justamente mostrar tudo o que vem nele pra vocês, pra vocês pensarem direitinho, pra vocês verem o que que vocês vão querer fazer! E sobre os pacotes de bebê e de jardim, vocês viram que vale a pena, porque eles abriram o terceiro andar aqui da nossa super casinha e também a área de piscina! Gente, olha só essa situação! Fala a verdade! Eu fiquei muito balançada pra me mudar pra essa casa com a minha família Pater, mas eu ainda tô pensando, tô pensando, mas eu tô muito balançada, gente! Tô muito, muito, muito! Comenta aqui nos comentários! Vocês acham que a família Pater deveria se mudar pra essa casa que também tem três andares? Comenta muito pra eu saber, mas lembrando que a piscina da mansão é muito maior, tá bom? Meu Deus, olha aqui! Gente, o que que aconteceu com a minha casa? Do nada a minha casa mudou! Que coisa mais linda, gente! Mudou do nada, sério! Tô apaixonada, tô apaixonada, Matarote! Vou deixar um vídeo muito importante passando aqui pra vocês na telinha, assistam ele que vocês vão amar! Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo! Tchau! Ai, tô amando tudo isso!